É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar! Salve a Cateria do Samba! Eu gosto assim! Vamos nessa comunidade! Agora é pra fazer! Então, dá boa terça! Aos meus amigos de ouro Tira a baiana e faz do céu Perreiro, tinta essa menina De vermelho, é a nossa missão Carnavalizar a vida E entregar pra salvar Dessa paixão que encanta o mundo inteiro Só entende quem é salveiro Só entende quem é salveiro Vou embarcar em ilusões A loucura me entregar Prazer, oh prazer Sou morante, a feirante, o amante Na profana, a liberdade Revolta o remer na felicidade Quero gostoso veneno do beijo Salve a Cateria do meu desejo Embriagar, os braços da folia me jogar Vou me perder pra te encontrar Enlouquecer, vou me te amar Pra ter juízo, amor A noite é nova Do jeito que o pecado gosta Vou me perder pra te encontrar Enlouquecer, vou me te amar Pra ter juízo, amor A noite é nova Do jeito que o pecado gosta Eu sinto Sinto minha alma se purificar Descubrar O paraíso O paraíso No firmamento Desconsacra os talentos Vem, estão voltando as flores Lá, onde desculam as flores Torra para quem Dobre o muro Aos presentes de ouro Tirarás O que faz o seu Doideiro Diz essa avenida De vermelho É nossa missão Carvalizar a vida Que eu tenho Pra salvar Dessa paixão Que encanta o mundo inteiro Só entende Só entende Quem é salteiro Só entende Só entende Quem é salteiro Vou embarcar Vou embarcar Em ilusões Procura me entregar Prazer Oh prazer Sou poeta delirante O amante Na profana liberdade Devolta o traiter na felicidade Quero gostoso Bebendo do beijo Saciar o meu desejo Me embriagar Nos braços Tampulha me jogar Vou me beber Pra te encontrar Enlouquecer Poder te amar Pra que juízo, amor A noite é nossa Do jeito que o pecado gosta Vou me beber Pra te encontrar Enlouquecer Poder te amar Pra que juízo, amor A noite é nossa Do jeito que o pecado gosta Eu sinto Sinto minha alma se purificar E cá Descubrar O paraíso No firmamento Dá pra salvar Dessa paixão Dessa paixão Que encanta o mundo inteiro Só entende quem é salteiro Só entende quem é salteiro Só entende quem é salteiro